O que é que as pessoas me falam? Ah, Dani, nossa, como é que apareceu isso aí? Isso aí eu já superei. Então, como estamos falando de memória hoje? Memórias que ficam lá dentro, escondidinhas, e às vezes a gente acha que isso aí é coisa do passado, já foi. Eu chamo de The Walking Dead, zumbi, zumbi que fica aparecendo. É como se, o Diogo gosta de dizer isso, o criador da abordagem integrada da mente, o doutor Diogo Lara, que o defunto que está no porão fede na sala. O defunto que está no porão fede na sala. Quer dizer, coisas não resolvidas, lá do nosso passado, elas ficam nos aparecendo, tipo morto-vivo mesmo. A gente achou que estava morto, mas não está. Certos gatilhos que vão acontecendo, eles nos trazem aquela memória de volta. Traz de volta. E a gente já viu também que não é com o pensamento que a gente consegue baixar isso. Quem nunca, conta pra mim, quem nunca pensou, gente, por que eu tive essa reação desse tamanho? Nem era pra tanto. Nem era pra tanto. Só que a reação não era ao que aconteceu naquele momento. Era uma reação em cadeia, de coisas que já te aconteceram na sua vida, e que aquilo que aconteceu naquele dia fez, né? Trouxe o Walking Dead aí à tona. Trouxe o zumbizinho, não tinha morrido. Nem estava resolvido como a gente acha que está. Existem muitas e muitas técnicas boas pra gente fazer isso com carinho, com atenção, com amor. A gente conseguir fazer com que essas coisas que nos aconteceram lá atrás, elas doam menos hoje. Elas doam menos. Eu, particularmente, eu gosto muito de técnicas de processamento de memórias. Entre elas, a minha preferida é o AIEM, abordagem integrada da mente. Abordagem integrada da mente.